Vamos lá, vou tocar Sentimento de Cantador, que é uma música que eu fiz inspirada juntamente nessa acompanheirada toda que nos dá toda essa atenção, né? Que eu digo que sei que tô acompanhado e muito bem acompanhado por vocês todos. Música De Cantador, de Viola e Amor Sei que tô acompanhado, sei que tô acompanhado Sei que tô para dar o meu recado De Cantador, de Viola e Amor Quando em volta de mim sinto a força do presente Invocar nossos duendes para fazer cantoria Sinto por dentro das veias Teias que a música tece É como se estivesse Flutuando no espaço Improvisando em compassos Com as trombetas divinas Leveza de bailarina Fonte de água cristalina Leveza de bailarina Fonte de água cristalina Sei que tô acompanhado Sei que tô acompanhado Para dar o meu recado De cantador, de cantador, de viola e amor Quando em volta de mim Quando em volta de mim sinto a força do amor É como bandeira branca É como a bandeira branca Como roseira em flor Passados, futuro e presente Pintados da mesma cor No quadro que a vida estampa No peito deste cantador Do quadro que a vida estampa Do quadro que a vida estampa No peito deste cantador Sei que tô acompanhado Sei que tô Para dar o meu recado De cantador, de viola e amor 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 Chora, viola! E ae 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 e a